Ela precisa acontecer, essa transição do analógico digital, primeira coisa, gradativo, nada assim, de repente, que vai assustar a equipe, enfim. E outra coisa, manter a essência do laboratório, que é aquilo que o Marcelo fala, a essência nossa como pessoa. Então, vamos supor, Bruno, Gírito, eu faço meus cópias com cinta metálica, então aprenda a criar cinta metálica no digital, entendeu? Ah, eu gosto dos meus cópias sobre implante de tal forma, aprenda a desenhar os cópias da forma que você deseja estrutura no digital. O digital é uma ferramenta para o seu conhecimento que você tem, que você adquiriu durante a carreira inteira. Não vai adiantar eu chegar para um cara, vamos supor, chegar para um protesto que tem 20, 30 anos de profissão. O cara ralou a vida inteira para criar aquela linha de produção, criar aquela filosofia de trabalho. Aí eu chego e, de repente, falo assim, não, você não vai fazer mais assim, vai ser assado. Não, não é assim. O que eu preciso é, peraí, como que você vai continuar fazendo o que faz, mas com outra ferramenta digital? Exatamente. Otimizando, na verdade, né? Eu acho que assim, eu acho que otimiza muito a precisão, né? E a questão de tempo também, cara. Eu acho que o tempo, você consegue resolver em muito menos tempo do que o analógico, né? Em muitas situações, né? Ah, você consegue ter controle de muita coisa, né? De muita coisa. E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, você consegue ter controle de muita coisa, né? E a questão de tempo, né?